Muito bem, seguindo então pessoal, vamos agora falar rapidamente aqui sobre a bateria aqui do nosso glorioso, deixa eu virar ele aqui, a bateria do nosso glorioso firme 2020, o X8 2020, essa aqui então pessoal é a bateria dele, como vocês já estão, já puderam perceber, é a mesma bateria, né, mesmas especificações aí técnicas da bateria do 2018, tá certo? Nós estamos falando aqui de uma bateria de 4.500 mAh, tá, de 3S, ou seja, são 3 células, ao invés de 4, são 3 células, ou melhor, sempre foi, né, 3 células a 4.500 mAh, peso da bateria, 270 gramas, ou seja, é a mesma bateria utilizada aí nos anos anteriores, né, 2018, tá? Aqui é o indicadorzinho bonitinho da bateria, ah, pessoal, mais uma vez, já expliquei isso 200 mil vezes, tá? Vai carregar sua bateria, carregue ela até apagar essas luzes, tá? Não é porque ela chegou aqui, você colocou na tomada, aí foi carregando, chegou até aqui, pessoal, deixa ela carregar, tá? Deixa ela apagar, tá? Quando ela apaga sozinha lá no carregador, significa que ela está balanceada, carregada, pronta pra funcionar, tá bom? Então deixa ela bonitinha lá, carregando bonitinha, tá bom? Aqui, então, nós temos, então, a B, né, da bateria, mesma coisa como vocês podem, puderam perceber, tá certo? Vamos colocar a bateria aqui, tá, beleza? Bom, aqui atrás, então, continua a mesma coisa, nós temos um LED aqui, LED branquinho aqui, e os LEDs de posicionamento que estão aqui, né, vermelho e verde, ou melhor, vermelho aqui e verde do lado direito. Falando nisso, essa imagem que vocês estão vendo aqui é a imagem do... da antena de Wi-Fi, tá certo? E aqui eu começo a falar minhas... continuo aqui a falar das minhas experiências com o drone ao... no decorrer do período, né, no decorrer de todo esse tempo, tá bom? Então, pessoal, é o seguinte, é... isso aí é uma outra coisa também que... quando a gente fala de FIM X8, pessoal, nós estamos falando de um drone de baixo custo, tá? Então não adianta, não adianta ficar fazendo comparação com o Mavic, que o Mavic é top, é um troço, assim, sobrenatural, é muito bom, tá? Só que ele cobra esse preço dele, tá bom? Ele cobra por isso, ele cobra por isso, é isso. Nós estamos aqui falando de um drone, pessoal, de que custa aí em torno aí de R$2.300 a R$2.500, tá certo? Então a diferença é muito dispare. Então, e por que eu estou falando tudo isso? Porque às vezes a gente cobra algumas coisas que a gente não pagou por isso, tá? Um exemplo que eu estou falando é exatamente a questão da transmissão, tá certo? Embora o drone alcance em tempo, assim, lugar aberto, né, por exemplo, aí, é... Como se fosse aí, você está aí fora da cidade, né, você está aí no campo, né, você está numa fazenda, ele chegue aí ou até passe, como já tem vários vídeos aí, o pessoal na gringa aí, passando aí de 8km com o FIM X8, mas dentro da cidade, eu não fiz esse teste, mas dentro da cidade a gente não cheguei a 8 mil quilômetros, né, dentro da cidade, 8 mil metros, mas assim, há sim uma diminuição importante, né, relevante em relação à qualidade da transmissão das imagens. Eu estou falando do quê? De frame, é, sabe quando a imagem da tela lá dá uma freada, assim, dá um frame fixo, né, ela fica fixa, às vezes, durante o tempo, ou então aqui embaixo, né, na tela aqui, ó, geralmente fica meio pixelizado. Isso por quê, pessoal? Uma parte disso aí, além da interferência eletromagnética que nós temos dentro da cidade, né, muito aparelho de GPS, muito Wi-Fi, muita linha de, é, muita celular, etc., nós temos aqui, ó, nessa imagem que vocês estão vendo agora, nós temos apenas uma antena de Wi-Fi, tá, ou seja, uma antena só de transmissão. Isso explica o porquê, às vezes eu afastava um pouquinho mais do drone, e o drone caía, e se eu fizesse, por exemplo, eu estava voando aqui, né, eu estou com o controle remoto aqui atrás, aí eu estou indo, a imagem está legal, porque a antena está aqui. Se eu fizer esse movimento aqui, ó, se eu quiser fazer um take assim, o corpo do drone atrapalha, tá vendo, ó, o corpo do drone atrapalha a imagem, a imagem está sendo transmitida aqui na antena, nesse braço aqui. É por isso que a imagem começa a ficar dando aquelas falhas ou cair a imagem. Às vezes, muito perto, eu estou falando assim, tipo, dois quilômetros, a imagem começa a falhar e cair a dois quilômetros, sendo que o drone, ele chega, teoricamente, oito quilômetros, tá? Sabendo que dentro da cidade é muito menos que isso, tá certo? Então, isso explica porquê que algumas pessoas, para poder bater, eu vi aí, pelo menos nas imagens que eu vi aí na internet, o pessoal, na hora que vai fazer um voo muito longo, assim, tipo de oito a mais quilômetros, né, dentro do mar, etc., na hora de curvar, fazer um take, eles, ao invés de curvar para cá, eles curvam para a direita. Para quê? Para sempre deixar essa antena aqui exposta ao rádio controle. Entenderam? Então, esse é um dos motivos aí, né, que eu acho que a filme, nesse caso, pessoal, acho que não seria... Eu até me pagaria um pouquinho mais, né, para eles colocarem, por exemplo, uma antena aqui, nesse braço, nesse braço aqui, e uma antena naquele braço ali, né? Pelo menos você sempre ia estar coberto, né? Sempre estar coberto, como acontece, por exemplo, nos drones DJI, né? Pelo menos no Mavic, né? Parece que são duas antenas, né? O Mavic Air, né? Então, isso aí é uma coisa também que eu vejo que seria uma coisa bacana de eles ter feito, tá bom?